Últimos dias de preparação para a Série A, que começa no sábado para o Esporte Náutico, Rodrigo. Emoção não para. É, dois belos jogos de se ver, de se assistir. A gente vai acompanhar para trazer aqui os detalhes no Bom Dia. O Esporte pega o Flamengo na ilha, jogão de bola, né? Jogo muito bacana mesmo. E o Náutico vai a Santa Catarina, onde enfrenta o Figueirense. O Alvirrubra apresentou mais dois jogadores que já trabalham com o grupo do Náutico. Ontem, lá no CT, foram apresentados esse aí, o meia Cleverson. 28 anos, veio do Havaí, onde foi campeão catarinense deste ano. Jogador revelado lá em Santa Catarina. Mais um jogador para reforçar a meia do time Alvirrubra. E também um pernambucano que está de volta. O lateral esquerdo, Lúcio, 32 anos, com passagens pelo Grêmio, São Paulo, Palmeiras, até no Hertha Berlin, da Alemanha. Jogou fora do país também. Lúcio tem contrato de um ano com o Náutico. O pernambucano de Olinda está de volta à sua terra natal. Depois de 13 anos, ele iniciou a carreira jogando pelo Unibol. E os atletas aí falaram sobre o novo clube. Em termos de estrutura, não deve nada a ninguém. Pelo contrário. Como fala na linguagem do futebol, né? Dá de cano de ferro em muitos clubes aí, considerado grande, só no papel. Eu acho que é questão de você realmente fazer o que o Náutico está fazendo. Está trabalhando com os pés no chão. O pensamento do Náutico é só esse, de realmente fazer com que as equipes que vêm aqui jogar contra o Náutico soem sangue para tirar ponto. Porque aqui quem vai mandar é a gente. Eu sou um jogador que gosta de jogar mais pelos lados. Ano passado já vinha assim. No campeonato catarinense, ano passado também, a gente acabou sendo campeão. E jogando dessa maneira, eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato. Estou vindo para cá acreditando que a gente vai fazer um bom trabalho. E que a gente vai permanecer na Série A, que é o objetivo principal. Bom, e o Náutico também já tem outros dois contratados. O atacante Araújo, ex-fluminense, e o zagueiro Jean Rout, ex-São Paulo. Os jogadores devem ser apresentados hoje à tarde no Náutico. O Náutico se reforçando bastante para a Série A, porque o pernambucano deixou a desejar. E os times realmente têm que investir, porque a competição não é nada fácil, né, Adri? Não é, não.